A comissão em vez, a exposição, hoje a partir da semana, passado o Natal, durante este mês, na sessão vespeitiva, a orquestra sinfônica, hoje à noite, nesta segunda vez, está guardada nesses arquivos. O governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, está abrindo mais de 900 vagas para processo seletivo em uma série de cursos gratuitos. Os cursos estão distribuídos em 10 áreas de conhecimento e serão ofertadas em 5 cidades do Estado. Ao meu lado está a Coordenadora de Educação Profissional e Tecnológica da Sessitec, Bruna Figueiredo, que tem mais informações sobre o assunto. Coordenadora, dá para adiantar um pouquinho algumas disciplinas, alguns cursos que estão sendo oferecidos pela Secretaria? Sim, a Secretaria oferece vários cursos, dentre eles, agropecuária, edificações, eletrotécnica, enfermagem, logística. O mais interessante, existem também cursos ofertados fora da cidade, da sede onde é a escola. Por exemplo, em distritos, nós vamos ter em Águas Claras, no distrito de Juara. Então, é bastante interessante a nossa atuação com diversos cursos diferenciados. Agora, quem pode participar, quem pode se inscrever nesses cursos e como vai ser esse processo seletivo? São todos os alunos que já concluíram o ensino médio ou estão cursando o ensino médio. E o processo seletivo, ele acontece ou através de uma prova, uma prova do nível médio mesmo, e às vezes é realmente por inscrição, mas é bem um processo seletivo bem tranquilo. O importante, então, é estar ou estar cursando o ensino médio ou já ter concluído o ensino médio. Em cada cidade, essa inscrição é diferente? São quais os municípios que estão sendo atendidos por esse curso e qual é o procedimento que as pessoas devem fazer nesses municípios específicos? Então, em cada cidade tem uma escola técnica que vai atender a esse município. Por exemplo, lá em Sinop tem como fazer a inscrição lá na própria escola e também tem na unidade remota. Em Juara, em distrito de Águas Claras, também pode fazer a inscrição. Outras cidades, por exemplo, Alta Floresta e Pochorel, que já tem o edital disponível no site, é só procurar também, o telefone também está no site ou na nossa escola, na cidade mesmo. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Para saber qual a lista de cursos, estão disponíveis no site da CECITEC, CECITEC.mt.gov.br Priscila Almeida, para a TV Assembleia. A comissão em vídeo. A exposição. Hoje, a partir da... Passado Natal. Durante este mês. Na sessão vespeitiva. A orquestra sinfônica. Hoje à noite, nesta cidade. Está guardada nesses arquivos. Passado Natal. Passado Natal. Passado Natal. Passado Natal.